E a grande mídia brasileira colocando panos quentes. É importante que se diga qual foi o canal de televisão que deu ênfase colocando, apresentando este episódio, na verdade, estes episódios, que são dois jogadores brasileiros condenados por estupro. Então, qual foi o canal que deu ênfase mostrando o crime como sendo um crime hediondo, como ele de fato é? Nenhum canal de grande TV no Brasil. Então, colocou pano quente. Porque, ao tratar, ao noticiar, como qualquer outra notícia, este episódio, sem dar ênfase para o grande problema que isso se constitui, então está colocando pano quente, sim. E foi o papel que a grande mídia arrogou a si com relação a estes episódios. Então, isso reitera uma mentalidade e, por decorrência, um comportamento que é o do machismo e o do tratamento da mulher como sendo um objeto. A mulher objetificada na sociedade brasileira, que é uma coisa absurda. Você deu aí a notícia do estupro no Brasil. Mas é importante registrar que, no ano de 2023, nós tivemos uma mulher assassinada a cada seis horas. Quatro mulheres assassinadas por dia em feminicídio. Algo que não acontecia antes do período do Bolsonaro presidente da República. Então, são comportamentos e mentalidades, mentalidades e comportamento, o inverso, que foram reiterados, enfatizados e acionados na nossa sociedade nesse contexto recente, em função do tipo de comportamento que o chefe de Estado permitia para a sociedade brasileira. Isso é mais do que absurdo, Gilbert. Porque é importante que se diga, faz parte da responsabilidade de um chefe de Estado, de um chefe de Executivo, tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Bem como o seu próprio discurso. O discurso de um presidente da República se torna também política pública. Porque esse discurso efetiva ações, ele orienta comportamentos, ele induz práticas sociais. O chefe do Executivo precisa ter compostura. E nós não vimos isso com relação ao último presidente da República. As suas falas machistas tiveram um impacto muito significativo sobre o comportamento que a sociedade brasileira passou a ter de homens machistas em relação às mulheres. E está aí o resultado absolutamente nefasto. Uma mulher assassinada a cada seis horas. E são assassinados que decorrem a partir, inclusive, dos estupros que sofrem. Mesmo dentro de casa, mesmo diante de seus parceiros. Então, é preciso restituir a moral desta sociedade brasileira. E para que se restitua a moral desta sociedade brasileira, nós precisamos, sim, discutir o papel das igrejas. As igrejas que assumem o neopentecostalismo como sendo forma de profissão de fé. Então, aqui eu não estou falando apenas das evangélicas. Eu estou falando da católica também. Porque o neopentecostalismo está dentro também da igreja católica. A partir dos movimentos recentes que ordenam e orientam a forma da profissão de fé de católicos no nosso país. Precisamos rediscutir a moral da nossa sociedade. As igrejas não podem se furtar a este papel. Os fiéis precisam ter consciência de que nós estamos retroagindo. Não é possível se dizer cristão e assumir posturas que sejam contra a vida. Que sejam contra a dignidade da vida. Que sejam a favor da opressão. Que sejam a favor da morte. Que apoiem a guerra. Tudo isso está absolutamente equivocado. A nossa sociedade precisa se refazer. E nós estamos diante do momento exato para poder nos posicionarmos frente a essa recomposição ética e moral.